Eu tenho um primo de terceiro grau. Nós somos parentes. A minha mãe conta que quando eu era bebezinha, ele sempre podia pra ficar me segurando no colo e não me soltava por nada. Conexão? Não sei. Mas desde pequenininho, a gente sempre foi muito apegada no outro. Mas o meu pai e minha mãe sempre foram muito rígidos comigo, sempre me proibiram de fazer as coisas, sempre foi tudo muito certinho. Quando eu fiz 12 anos de idade, ele tinha 16. Eu nunca olhei pra ele com um olhar de amor, de nada, de interesse nenhum. Até que um dia eu tava no campo de futebol, onde ele tava jogando bola. E eu comecei a reparar nele, de um jeito diferente. Mas é claro, eu quietinha na minha, sempre fui bem tímida, né? Então, eu lembro que ele conseguiu o meu número de telefone, até porque a gente era parente, todo mundo próximo, a gente tava no mesmo grupo. Ele pegou o meu número e um dia ele me ligou. Só que ele me ligou e pediu pra falar com a minha irmã. E minha irmã, 4 anos mais nova do que eu. Então, se eu tinha 12, ela tinha 8. E aí, a minha irmã virou pra mim e falou assim, aí ele perguntou se você quer ficar com ele. E naquele momento, eu juro, meu estômago saiu boboletas, porque eu era só uma adolescente, 12 anos de idade, sabe? 12 anos é uma idade que a gente tá começando a entrar na pré-adolescência ali e tal. Mas enfim, nós começamos a conversar, 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 papo vai, papo vem. Eu tinha 12 anos, mas eu já era um pouco assim, cabeça, corpuda, já tinha umas atitudes e umas responsabilidades de menina um pouco mais velha. Até que era aniversário da minha mãe e eu tava na casa de uma amiga minha fazendo um bolo pra minha mãe. E ele me mandou uma mensagem pra gente poder se encontrar. E ali foi o momento perfeito da gente poder se encontrar. Eu lembro que eu fui com as minhas mãos suando. E aí, a gente ficou. Eu era bebê, né? Então, eu nunca tinha beijado ninguém. E eu dei o meu primeiro beijo com ele. E foi simplesmente incrível. E nós começamos a nos encontrar sempre. A gente sempre se via, sempre beijava, sempre tava junto. Ele sempre falava que me amava. Só que os meus pais não autorizavam o nosso relacionamento. Porque, como ele tinha 16 anos, ele era um pouco mais velho do que eu. 16 anos já tá começando a ter uma vida sexualmente ativa, né? Ou pelo menos tendo interesse nisso. Então, assim, enquanto eu tava começando a ter interesse em beijo, ele já tava tendo interesse em sexo. Mas não comigo. Eu acho que isso passava na cabeça dos meus pais. Não na minha cabecinha, nem na dele. Pelo menos, ele nunca falou isso pra mim. E a gente sempre ficando, ficando mais escondido. Porque os nossos pais não autorizavam. Eu lembro que a gente brigava, separava, voltava. Era uma loucura. Mas tudo escondido. E detalhe, a cidade inteira sabia menos os meus pais. Até porque nenhum dos dois tinha coragem de ir lá pedir pra eles. Porque sabia da rigidez que os dois tinham, né? Quando passaram alguns anos, ele simplesmente conheceu uma mulher. E eu lembro que ele tinha um histórico com mulher que, meu Deus, não sei se é por conta da idade. Novinho, gatinho. Ele vivia dando em cima de todas as mulheres que passavam perto dele. Aquilo me incomodava muito. Mas eu amava muito ele. Na verdade, eu era apaixonada por ele. E eu sei que ele também era apaixonado por mim. E chegou o carnaval. Eu lembro que a gente ficou junto. E ele sempre falava que me amava. Três dias depois que acabou o carnaval, ele assumiu o relacionamento com uma mulher. Eu juro, gente. Eu acho que eu chorei uns três meses seguidos. Nossa, mas eu sofri. Mas eu sofri. Eu fiquei um ano sem falar com ele. Tanto que eu fiquei magoada. E nisso, eu conheci outros rapazes. Aí, eu namorei com outros rapazes. Mas nada sério. E aí, um dia, ele me viu à noite, na rua. E falou que queria conversar comigo. E voltou a acender tudo aquilo dentro de mim. Sabe? Aquele calor. Aquela loucura. E eu fui encontrar com ele. E fiquei com ele mesmo, sabendo que ele estava namorando com a outra menina. Enfim, a gente ficou. Mas era algo que... Não sei. E por mais que eu amasse muito ele, eu sabia que não ia dar certo. E no dia que a gente ficou, ele me contou por que ele não continuou comigo e quis assumir o relacionamento com outra mulher. E eu perguntei por que. Ele me disse que o meu pai ameaçou ele. E o meu pai falou pra ele, pra ele ficar longe de mim. Porque senão ele ia caçar pra cabeça dele, né? Que ele não ia colocar a mão na massa. Mas ele tinha pessoas pra colocar a mão na massa. E pelo menos um susto ele ia tomar. E é óbvio que ele não quis desrespeitar o meu pai, o pedido do meu pai e as ameaças do meu pai. E preferiu seguir o caminho dele. E ele não falou pra mim. Porque o meu pai tinha falado que se ele falasse sobre isso, ia ser pior pra ele. E então, por conta das ameaças, ele só se retirou mesmo. E eu fiquei muito chateada de saber que o meu pai tinha uma responsabilidade, uma influência na nossa separação. Que o meu pai fez as coisas à minha escondida. E que eu não fiquei sabendo de nada disso. Mas, enfim, até hoje a gente às vezes se encontra, a gente conversa. Dá-te aquele frio na barriga. Eu tenho três anos que eu tô num relacionamento. E ele tem seis anos que está com a atual mulher. A mesma mulher que ele assumiu há um tempo atrás, eles continuam juntos. Toda vez que a gente se vê, é como se eu tivesse um vulcão aqui dentro de mim, um louco pra, sabe? Pra estourar, mas ele tá adormecido. Porque hoje eu acredito que é inviável a gente ficar junto. É aquela famosa frase. Ele é o amor da minha vida, mas não o amor pra minha vida. Oi, Mekka Eto. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque muitas das vezes, quando a gente usa essa frase, o amor da minha vida não é o amor para a minha vida. É porque dentro de nós existem duas versões. A nossa versão infantil, adolescente, né? Mais amadora, primitiva. E a nossa versão adulta, mulher, evoluída, próspera. Muitas das vezes, as experiências que nós vivemos no nosso primeiro amor, ela não tem responsabilidade efetiva, ela não tem os propósitos, eles mudam, né? Não tem tudo aquilo que você precisa de ter pra ter um relacionamento saudável numa vida adulta. Então, tanto a mulher quanto o homem, quando vão crescendo, vão se descobrindo como homem, como mulher, vão tendo responsabilidades como homem, como mulher, vão se desenvolvendo como homem, como mulher, vão perdendo as conexões do que tinha e começam a se conectar com uma nova versão. Porque a pessoa tá evoluindo, então, automaticamente ela vai se conectar com outras pessoas que estão também, estão passando por esse processo. Por isso que, às vezes, essa diferença de idade, né? A menina ainda tem uma cabeça um pouco mais infantil, o cara já tá com a cabeça mais adulta. Ou a mulher tá com a cabeça mais adulta, o cara ainda tá com a cabeça mais infantil. Essa mulher começa a evoluir, começa a prosperar, começa a enxergar as coisas que ela quer pra vida dela. Os propósitos vão andando por caminhos diferentes. Então, o amor da sua vida, ele sempre vai ser o amor da sua vida. Porque é o seu primeiro amorzinho, sua primeira experiência, sua primeira paixão, seu primeiro beijo, sua primeira relação. E aí você carrega isso tudo com muito amor, dentro de uma caixinha, dentro do seu coração. Isso não significa que pra você ser feliz no próximo relacionamento, tem que ser com essa pessoa. Pode acontecer? Pode acontecer. É raro? É raro. Vocês precisam ter os propósitos alinhados? Precisa de ter os propósitos alinhados. Não é o caso dessa história. Ele se conectou com uma outra versão de mulher e ela se conectou com outra versão do homem. Mas, internamente falando, eles sempre terão aquela história adolescente, né? Isso não significa que eles precisam de voltar no tempo ou de ficar juntos. Mas é bom eles terem conhecimento de que essa versão infantil aconteceu, passou e ter gratidão pela vida um do outro. Pela experiência que viveram juntos um do outro. Agora, sobre o pai anéassado, eu acho isso bizarro. Eu acredito que é muito difícil o pai querer controlar o filho, querer controlar as decisões, querer controlar o que vai acontecer. Porque muito acontece quando uma menina passa por isso, ela foge de casa por decepção do pai. Ela se relaciona com alguém, às vezes, muito pior do que o pai pensava que era aquele cara, entendeu? Ela se relaciona com a pessoa mais velha que, às vezes, vai realmente fazer o que ele tinha medo do outro fazer. Então, o mais inteligente é você preparar a sua filha, é você dialogar com ela. Por quê? Porque ela vai passar pelas experiências. Não tem como você tirar isso dela, porque você também passou por isso. Você engravidou. Ela não é sua filha? Você não engravidou uma mulher? Então, por que a sua filha também não pode ser preparada para o mundo? Então, o mais sábio e mais inteligente é o pai preparar a filha para o mundo, igual meu pai me preparou. E não tentar bloquear em volta dela as pessoas, ameaçar as pessoas em volta dela, acreditando que esse é o melhor papel. Muito pelo contrário. Você pode estar sabotando um relacionamento bom que eles poderiam ter e ela ainda se conectar com alguém muito pior do que a pessoa que ela estava. É muito importante pensar nesse ponto também. Eu tenho uma mentoria, chamo Despertar da Borboleta. É muito legal. Eu acredito que o autoconhecimento é um mergulho dentro de si. E eu te convido a mergulhar dentro de si, você se conhecer, conhecer a sua melhor versão, entender o que são o círculo de três esferas, quais são os três estágios da mulher, os exercícios do espelho, os exercícios do abraço em si. Nossa, tem muita coisa bacana dentro dessa mentoria que eu preparei para vocês aqui do meu canal. O link está na descrição e eu te convido a fazer parte. Me manda sua história também, se você tem uma história de amor de adolescência, o amor que é da sua vida, mas não para a sua vida. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.